Olha, olha! Estou ele, John Marston! Como é que estamos? Bem ou quê? Amiguinhos, bem-vindos a mais um fantástico episódio! O que é que eu andei aqui a fazer em armadilho? O que é que eu fui fazer? Estive em off a jogar póquer e limpei a malta toda da mesa. Logicamente, não foi à primeira, mas foi à segunda vez. À segunda vez que comecei a ter a mesa, limpei os gajos todos. Estão aqui a ver? Olhem aqui. Limpei aquele... Epá, está aqui dois gajos novos. Este e este só não são novos. Mas aquele ali já o limpei. E vocês dizem-me assim, para quê que fizeste isso, Ricardo? Aqui nos trajes, olhem aqui. Por causa deste aqui, para ficar com este traje, que é o traje da gangue do Walton, precisamos só de ir comprar ao Alfa Yacht no Porto dos Ladrões. O grande problema aqui é que eu não sei onde é que é este Porto dos Ladrões. Ok, amiguinhos? Não sei onde é que é, mas também não tem problema. Bora, em termos de trajes, deixa-me ver. Este aqui, vasculha a capela de carqueja. A capela não é aqui, a capela de carqueja. Será? Esta aqui é logo aqui. Há aqui uma capela. Bora. Vamos lá dar uma voltinha à capela e ver o que é que se passa nesta capela aqui. Ah, Ricardo? Intereste, não. Ricardo? E a capela é onde? Há uma capela aqui, não há bilhotes? Não é para aqui, é para o outro lado. Bora. Entretanto, vamos fazer o quê? Missão principal, não é? O que é que temos aqui mais perto? Qual é a missão mais perto que temos aqui antes de irmos à capela? Temos aqui. Vamos aqui. Vamos falar com o Seth, com o Seth Rogen, para ver o que é que se passa ali, não é? Bora. Entretanto, estamos bem de balas, sim senhor. Ah, tem aqui... O que é isto aqui? Onde é que apareceu isto? Eu não comprei. Eu não comprei isto, guys. Deve ter ganho por algum motivo. Provavelmente por ter cumprido alguma missão. Estamos com 610 dólares porque limpei o coisa, não é? Limpei o... como é que se chama? Limpei o... Ah, aqui não é a capela. Aqui é o filme, meu. Para a gente assistir ao filme. Talvez, num outro episódio, a gente faça isso. Bora. Vamos ter com o Seth. Vamos chamar o meu cavalo. Entretanto, como andei a jogar póker, ganhei muito dinheiro. Comprei o cavalo mais rápido do jogo. O que está à venda. E que graças? Calma, chaval. Que é o dourado. E vamos ter com o Seth Rogen. Bora. Eu sei que ele não é o Seth Rogen. Ok, amiguinhos? Mas vamos. Deixa-me, talvez, marcá-lo. Seria interessante. Nem vou marcar. Nem vou. Bora. Amiguinhos, obrigado pelo apoio. Não sei se muito se pouco. Enquanto eu estou a gravar este, que será o décimo episódio. Ou o décimo primeiro episódio. Ainda não saio nenhum no canal. Ok, amiguinhos? Em princípio, sei que vou ter a vossa companhia, meu. Que é um grande jogo. E mesmo que eu não tenha a companhia da maioria de vocês. Eu vou ter esta série no canal. Porque eu quero ter este jogo no canal. Ah, a capela craqueja. Ok, é aqui. Então deixa-me lá ir à capela craqueja. Antes de fazer ali aquela missão. Ah, porque o gajo já tem carroça com a arma. Lembram-se. Ai, a gente entrar dentro da capela também dá isto. Não está mais a espera. Então, como é que estás? Seth, por que é que tu ande, champa? Por que é que tu ande, champa? Ai, a Zé, deixa os homens juntam a rádio e a cigarrade, meu. É, você vê, eu gasto um monte de tempo procurando aquele último mapa. E eu me lembro de pensar, Moses era um lixo. E eu me imagino de mim fazendo todas as coisas desculpas para o seu corpo. E eu não me enxerguei. Você acha que você estava se sentindo? Você acha que você precisou continuar com o seu próprio tempo limitado na Terra? Não, parceiro. Eu me enxerguei que Moses não era um lixo. O problema foi o Aiden O'Leary que disse que ele tinha o corpo. Aiden morreu na epidemia de flúho e os homens ainda não se sentem. Você tem o corpo sentindo na frente daquele ônibus? Sim, senhor. Você não vai esperar até que eles se sentem antes de usar o corpo? Não, xer. Já estão mortos então, não é? Já repararam que ele tem aqui um bocado de ódio e depois aqui tem que um... Ah, porque lhe rebentaram o lábio. Ou isso, ou está... Não? Ah, o gajo gosta de... 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 de corpse. O gajo tem um... o gajo tem um gosto esquisito, tem. Já me lembro. O que você vai fazer com esses corpos? Eu vou levá-los em um lugar quieto e procurar o mapa. Eu preciso o mapa, parceiro. Eu preciso. Eu acho que nós devemos sair daqui, parceiro. Os caros é maluco para caralho. Bom, bora. Bora levar a carroça e ajudá-lo. Tem que ser, porque a gente tem que ajudar esta gente toda, não é? Para que eles também nos ajudem a concluir a missão, não é? Oh, meu Deus. E nem quer pensar o que é que tu vais fazer com esses cadáveres. Vamos parar. Tudo bem. Conduzem em direção a locais do lado. Não? Vamos ter que ir falar com o Irish novamente para conseguir a munição. Oh, meu Deus. Fala com os mortos. Olha aqui. Tão giro. Olha aí. Você me lembra de por isso que eu amo as pessoas. Para um homem que matou tanto, você parece que tem um problema com os mortos. A vida matou todos no final. Eles não são tão diferentes de você e eu. Além de eles sendo mortos e morrer, acho que eles não são. Tudo bem, Seth. Calma-se. Você fala com os corpos e eu vou levar o carro. Eles estão seguindo a nós. Eles estão seguindo a nós. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Oxa. Cavalos não. Eu não gosto de acertarem cavalos, mas olha o que é. Morreram ou não? O que eu vou fazer é usar a mais fácil, não é? Pistola, não é? Por que é que os gatos estão a ser seguidos? Alguém sabe, não? Roubámos os corpos, é isso? Oh, meu Deus. Está a desmarcá-los, Seth. Você está escondendo algo, Seth? Oh, seu maluco, pequeno filho. Você está indo a uma pequena carreira. O que é o Elixir? Obrigado, meu amigo. Para, 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 para. A idade virou até atrás de nós, não é? Para, 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 para. e uma teca deles atrás de novo curto já achou o mapa curto já achou o mapa agora o tesouro está em Tumbleweed agora vamos conduzir a Tumbleweed agora dá a ver ele dropar mais um não? siga mais outro Tumbleweed já chegamos o gajo é doendo para caralho bom pelos vistos já temos o que precisamos dele as missões dele em princípio já estão feitas vamos talvez ir falar com o Irish então o que é que vocês acham amiguinhos? e esta cidade? já andámos aqui aos tiros já andámos aqui bora vamos calhar sair da carroça porque a carroça não é nossa não é? tá e vamos chamar o nosso cavalinho não é? será que está para entrar aqui não? epá temos ali uma missão afinal estamos aqui uma missão bem perto novamente dele não está tudo feito afinal igreja é um bocado pobre mas tem a ver com a altura não é? não queria isto tudo curado o diabo o diabo caiu nem quer estar aqui nesta igreja passa 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 está fixe está fixe vamos ver o que é que há aqui dentro nada não é? bom bora vamos novamente fazer mais uma missãozinha para o Seth fica já aqui não é? pensava que já tinha acabado as missões dele não era? que não descansem olha curto 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 o tal mapa será que já achou? será que ele já vai ter as botas que deve ser? não é não oi parceiro eu estava apenas procurando para você procurando para mim? o que? como está? como está acontecendo? estou bem bem até ao meio PARTNER até ao lado PARTNER até ao lado PARTNER ainda não é? ok não não é acontecer onde a coisa que está pensando se mantém se mantém não é? não senhor não não por favor ok eu estava apenas eu estava bem parra o pensamento de um treinamento Certeza? E o gajo está a andar sozinho, meu? Ah, parou. Bora, vamos até a casa. Mas nós já andámos lá aos tigres dentro da casa, né? Bora, mestre ou sopa? Ui? Oh, shit. Oh, shit. Tá a outra onda ali. E o gajo também te para bem, meu? Gajo também te para bem. Bora, é só por ser, hein, guys? Rapaz, que outro, tá? Não basta, meu, onde é que vai? Vai. Ok. Vai. Vem Bora, vamos entrar na mansão, bora Caçadeira na mão Pera aí, antes disso deixa-me só dar aqui Só meio toque aqui nestes que estão aqui caídos Calma, calma, respira Não entres sozinho em casa Vais ficar no servido de carpeta É, nós fizemos cá uma missão Mas eu lembro-me que não chegámos a entrar dentro de casa Isto é a segunda parte da missão Bora Você tem que ir agora É a nossa última chance Vamos lá Está trancada Bora por trás Bora, 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 bora Já andámos cá abaixo Estes fósseis bem se lembram Bora Aí, adentro de casa o gajo anda muito devagar Não Está ninguém? Estes fósseis bem? Estás bem? Estás bem? Estás bem? Estás bem? Calma Calma, respira Espira Quem é que matou este daqui? Será que fui eu que com dois tiros matei 27? Caraca, esta caçadeira é brutal, não é? Agora, temos que ir lá ao piso de cima, não é? Mas antes disso vou já aproveitar para revistar estes gajos Ok E o gajo vem de cima atrás de mim Oló, 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 oló Cadê? o que é isso? Estás aqui já pre... 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 pre o quê? Mecham Me empacar, sei, estou lá na equipe que essa daí Eu sei... Ussss O jogo está tão bom, ó Está tão bom, isso viram a janela lá atrás a partir bom o mapa não trazia lado nenhum como é lógico o tesouro era nas mãos de alguém não tem lá nada dentro, era só o que faltava é um olho de vidro coitado o serro Agora sim, agora sim Agora ele já nos vai ajudar Nice Aquela musiquinha boa, né Bom, vamos arrancar daqui Vamos nos pirar Vamos ter com Com o irlandês, aqui não abre Não, esta porta não abre Não, não abre Entretanto, já limpamos o cebo a malta toda Não há nada para apanhar, há uns gajinhos lá fora Para apanhar uma casinha ou outra, mas nada especial, né Vamos só ver se há aqui Uma gaveta por abrir, ou alguma coisa E as és, estão lá fora aqui, águias? É a mesma treta que da outra vez estivemos cá Ah não, está aqui mais um cofre Valeu a pena Afinal o arame estava aqui, eu nem sabia, meu Ah, 15 bolas de repetição Bora Bom, vamos nos pirar daqui É o que é, né? Um gajo morto, um piso de cima, será? É capaz, mas eu não vou perder o meu tempo para ir lá acima Bora, vamos nos pirar daqui Está aqui outro E deve estar outro aqui atrás Bom, o que é que nós vamos fazer? Ainda estamos dentro do nosso tempozinho de episódio Vamos nada mais, nada menos, Ricardo Do que arrancar Eu até ia para o Iris Mas o Iris está longe para caralho Então o que é que vamos fazer? Vamos para Plainview Ok Vamos aqui para Plainview Vamos ter com o senhor Nigel West, Dinkins and Gatherings, Gatherounds Não é? Chamaram-me o cavalo Vem em lançadão, olha aí Como se o mundo estivesse a terminar Ah Já foi contra não sei o quê Onde é que estás? Bataste? Poxa Tu és muito atrapalhão És muito atrapalhão Bom, bora Bom, deixa-me lá marcá-lo Acho que já eu tinha marcado no mapa Ah, já Ok, o que é que vais fazer? Vais para aqui para a estrada que é mais rápido, né? Isso Let's go Bora, vamos até lá, amiguinhos Vamos até lá, pode ser que pelo caminho apareça alguma missão, né? Entretanto, deve haver um cavalo mais rápido que este Este é o cavalo mais rápido de compra que existe Eu acho que pelo menos tenho um certo Se não me engano, até me aparece aqui Acho eu, deixa eu ver Olha aí aqui Cavalo de guerra é aquele normal Um cavalo marrom Escuro, especial Com uma carina clara Mais rápido e mais forte que o normal, ok? Tem 3 estrelas, também é bom O que eu comprei foi este o Kentucky Sadler Acho que é igual ao meu, não é? Um cavalo dourado Por um lado rápido Bom, zazocas Acho que estamos a chegar A plane view O lado está para aqui Olha Olha aí as estrelhas dele Que ele andava a vender aqui a manhã da cobre-se Olha aí E estes andam a jogar a malha ou andam a jogar aqui? Olha aí Dickens e Lixir Dá para tudo Ah, deixa-me ver Se já estivemos lá No cobre-se Será que já tenho o traje? Não, meu Ah, preciso de ir comprar Pois é Aqui é que vasculho a capela da craqueja Será que eu não vasculho? Ah, eu não vasculhei porque a missão começou Ah, tem que lá ir outra vez Tem que lá ir à capela outra vez Bom, bora lá falar com este maluco Entretanto, já temos o Seth Seth Rogen Precisamos do seu Dickens Ah, e depois precisamos do Iris também E acho que se vai juntar a nós a Mrs. Forlaine Então, o que é que se passa? Explica-me lá Mr. Marston Don't be so childish Come on, sir I implore you Que que fizer? Explica lá Ok, ok, ok So I made a few innocent mistakes When last we met But my plan is still sound Together we can conquer If not the world Then certainly Bill Williamson But first You need me to do you a favor? You read my mind I can only deduce You've been taking my tonic, sir As instructed It can give The most ordinary Of intelligences A remarkable insight I'll give you insight Se vocês repararem Comparando Eu peço desculpa De estar a interromper Se vocês virem E olharem Tanto para John Marston Mais para Para o Sr. Dickens Vocês veem que ele não tem Muita expressão facial Da mesma maneira que Os jogos da Bethesda E o mais recente Starfield Também Não têm expressões faciais E o que é que tu podes fazer Para complementar A falta dessas expressões faciais? A expressão corporal Que é o que cada personagem tem Eles mexem-se Eles andam Eles esticulam Eles mostram o sentimento Através Através dos Através dos braços Através de tudo Bastava a Bethesda Ter feito isso E evoluir um pouco Estamos a falar De jogos que há 10 anos atrás Mal evoluíram para agora E a gente está a olhar Para aquelas personagens A comunicarem connosco A falar Agora As histórias em si A narrativa em si Está extremamente envolvente Starfield O problema é estar a ouvir ali Para aquelas personagens ali Quietas A fazer Bananana 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 Tejo contentes Tristes ou zangadas É a mesma treta E faz buena confusão Foi só uma parte Peço desculpa Se parar é só O boca que mexe Há ligeiros movimentos Aqui só Mas é A movimentação corporal Que faz tão bonitas Estas cenas Feitas pela Rockstar E estamos a falar Com um jogo de 10 anos Um ato selfless Para você Mas senhor Antes de eu acto Selflessly Permita-me de acto Selfishly E sell Some of my wares Oh meu deus Vai Vem de lá Pecarida Tu Que é para a gente Se arrancar Daquilo uma vez Por todas Pá Vem de lá No outro Oio Business We have Here In Plainview These men Need all the help They can get Hehehe 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 Bom Misturo-se com o público Até o inicio De uma demonstração Vejo fazer precisamente Aquilo que fizemos Na Da primeira vez Que ele parou lá Só que espero bem Que alguém me conheça Porque se alguém me conhecer Vai dar barraca Então Colossi Ai ai... O melhor vazarmos daqui é? NARRRA DE ZEEE! NARRRA DE ZEEE! NARRRA DE ZEEE! Antes que isto ia por torto... Já sabia que se ia dar barraca... Aos aí. Calma, mas se eles querem sopa, eu vou lhes dar sopa. Eu sei que eles não têm culpa, eu sei perfeitamente disso que eles não têm culpa. Mas se eles querem sopa, eu vou lhes dar sopa. Pronto, calma. Só respirares, tá bem? Tá tudo. Vai. Eu só tenho que estar a fazer as coisas por ti, né? Tenho que estar a fazer as coisas por ti. Bora, sim, bora. Agora ele vai a conduzir o dever de disparate. Certezinho, absoluto. Calma, respira, que esta malta aqui está toda tratada. Isto, pastamente, era para eu sair daqui a correr, mas eu arrancabei por limpar o seme a esta gente toda, né? Deixou-me sozinho. Ai, Zé, eu estou ao teu lado. Vá lá, Zé. Pois pronto, vamos fazer como é feita a missão. Vamos nos meter da carruagem e arrancamos. Bora. Bora. Entretanto, ficaram todos para trás. Ah, vem aí, ok. É, já te mato aos todos. Isto era para haver uma missão de perseguição, mas tu quiseres de limpar-lhes logo o seme todo, né? Tirei-lhe o chapéu, viram? Tirei-lhe o chapéu, viram? E olha o comboio e tudo ali, meu, do lado, Zé. Sei bem que eles estão sempre a mudar de sítio, meu. E depois o John Marston mete-se a dar a volta. Ai, acelerar isso, meu. Tenho de passar à frente do Cowboy, Zé. E aí, Zé, vai mais uma teca deles ali à frente, né? Olha para isto. Ai, Zé. Vai buscar. Sopa. Bora, vamos. Vai acelerar essa porra, meu. Acelerar isso, acelerar isso. Ai, às vezes estes cais estão a meter o em problemas, meu. O que é que se passa com este cavalo? Está acertado, não? Vá contra nós. Dê, se nós estamos em guerra, é parecido, meu. Está uma grande acegada. E este, se é para mandar abaixo, claro que é. Então, se ainda estavas vivo, meu, como é que é possível? Virem-se dois, eu puxar logo da cena e está feito. Está o carpete. Não é que o gajo gasta munição para caraças, meu. Mas também tenho. Vem da acegada, meu. Vem da acegada, meu. Quero-lhe acertar na cabeça, mas. Isto faz um ato em, vocês já repararam, né? Agora, estamos a chegar ou não? Eu acho que depois ficam só pendentes as missões do Iris, já jogou. Mas é, estes cais só se metem em problemas. Olha, olha, ficou vivo ainda. Estás agusado? Fulso. Esta porra tem dez tiros, meu. É marcar as mães. Quando é assim, marca mais. Será que já dá? Ué, vá seca. E aí, onde é que o gajo tem o teste todo dele, meu? Bons pacaraças, de certeza. Olha, uma corrida era bacana, para calhar mais os trocos, né? Bom, estou desculpado, querido, mas eu só sou um vendedor de elixir exóticos, não a cavaliária US. Me desculpe se as coisas levam algum tempo para preparar. Nada desta magnífica série. E, se quiserem acompanhar o Red Dead Redemption 2, ela está completa no canal. Aí podem ver dois, três, quatro, cinco, seis episódios, se quiserem. De seguida, beijinhos e abraços. Obrigado. E até à próxima. Fiquem bem, amiguinhos. E até à próxima.